É a primeira vez que, portanto, este processo tem lugar em Portugal, no estrangeiro. Este processo eleitoral, portanto, a votação no estrangeiro é a primeira. São as quintas eleições que se realizam em Angola, eleições multipartidárias, de acordo com os canos universais da democracia que temos também no país. Mas é a primeira vez que os anglanos no estrangeiro vão votar, portanto, correspondendo àquilo que foi uma promessa do chefe de Estado ao quando da visita que fez em 2018 à comunidade angolana, de que seria realizar, portanto, também as eleições no estrangeiro. E aqui temos as condições que foram criadas, estão criadas as condições, e naturalmente que está a aproximar-se o momento em que os anglanos estrangeiros vão poder realizar este sonho, este desejo, que é o de escolherem, portanto, os seus representantes para o órgão legislativo, que é a Assembleia Nacional, e naturalmente também o Presidente da República, portanto, os direitos representantes do povo angolano. Os números que temos, nós temos, vamos ter, portanto, cerca de, a volta de 6 mil, mais ou menos número, de angolanos, portanto, registados aqui em Lisboa, a volta de 1.600, portanto, no Porto, e temos 3 assembleias de voto, portanto, 3 assembleias de voto em Portugal, no Porto, portanto, 3 meses de voto no Porto, e 10 meses de voto, portanto, em Lisboa. Isto, naturalmente, que este número de mesas corresponde ao número, portanto, de eleitores, de número de eleitores. Enquanto, a Rodanta volta dos 10%. É para um início, para além do valor simbólico, é também um sinal, e é um ponto de partida para que, naturalmente, acredito que nos próximos projetos eleitorais haverá, naturalmente, mais pessoas, portanto, a participar.